É treta, colegas, é treta! Mais um dois em um pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos falar de Larissa Manoela, gente, que hoje foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter simplesmente porque ela tem uma coleção de bonecas e ela está sendo detonada e zoada pelas pessoas. É muito ridículo. Vou contar tudo pra vocês e vamos falar dela. Virgininha, lá, pegadora, que anda causando paraul e fez um vídeo falando que ela não queria Zezinho de Goiânia e acabou querendo e acabou 6,8 e 10 já já. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar com Larissa Manoela, gente? Eu fiquei chocada, não. Eu acordei hoje com essa notícia e falei, galera, Não é possível que as pessoas ainda julguem as outras pessoas pelas coisas que elas gostam, pelo jeito delas serem, né? Pela idade, pelo que for, gente. Larissa Manoela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. E assim, eu entro todo dia no Twitter. Eu não sou frequente no Twitter, gente. Não gosto. Acho que o Twitter é uma rede social muito tóxica, onde as pessoas estão lá pra detonar, detonar, detonar. Então, não, eu não sou fã do Twitter. Mas eu entro pra ver os trending topics, né? Pra ver quem tá sendo falado, pra ver o que tá acontecendo. Afinal, eu tô aqui pra passar os conteúdos pra vocês em primeira mão. Então, eu tenho que saber o que tá acontecendo no mundo, as tretas que tão rolando e tudo mais. Aí, acordei hoje, tranquila, na vibes e tal. Mentira, tranquila não, colegas. Porque assim, momento desabafo. Tem um problema que eu escrevo errado. Sim, não me corrigiram isso quando eu era criança, aquela escola... Tá, parei. Porque assim, eu não era muito de gostar da escola, gente, entendeu? Eu vou concordar com a Alissa Manoela, porque ela fez um vídeo falando que o dia mais feliz da vida dela foi o dia que ela saiu da escola. O meu também, só joguei. Aquela escola lá que eu estudava, não corrigiu isso, entendeu? E eu escrevi errado. Eu pego a caneta errado, gente. Eu pego a caneta assim, ó. Tipo, com todas as mãos, assim. E apoio a canetinha aqui no meio. E aí fica, tipo, eu pego assim a caneta. Enfim, eu pego errado. Aí, toda vez que eu tenho que escrever, e hoje eu tive que fazer uma carta, a mão e tudo mais, toda vez que eu escrevo a mão, eu fico toda manchada de caneta, porque borra tudo. Ó, gente, como tá meus dedos. Não sei se vai aparecer aí pra vocês, mas aqui, ó, tá tudo roxo de caneta. Eu não consigo tirar a caneta. E aí eu fico com a caneta... O que eu tô falando de caneta, colegas? Tá, voltando ao assunto. E aí, gente, eu entrei lá no Twitter pra ver o porquê que Larissa Manoela tava sendo detonada, o que que tava acontecendo, porquê que o nome dela foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil. E foi simplesmente porque a Lari tem uma coleção de bonecas. É, você entendeu bem. As pessoas julgando a Larissa Manoela porque ela é uma adulta, né? A Larissa tá com 19, gente? Acho que é 19, né? Mas a Larissa é uma adulta com uma coleção de bonecas. Eu vou jogar pra vocês o post que o Subcelebrities fez disso. Vocês vão ver até a fotinho da coleção de bonecas da Lari e vou ler o texto com vocês. Joga! Mano, que babado rosa! Olha o texto, colegas. O nome da Larissa Manoela está nos mais comentados do Twitter desde ontem. Um motivo? O pessoal está implicando com sua coleção de bonecas. Falando que a atriz não tem mais idade pra isso e coisas do tipo. Gente, que absurdo! Arrasta pro lado pra ver o que ela falou. Antes de falar pra vocês o que a Lari falou eu tô chocada, colegas. Porque assim, a pessoa não pode ter mais boneca. Gente, eu tenho bichinho de pelúcia. Não tenho boneca, mas eu tenho bichinho de pelúcia. Eu amo bichinho de pelúcia. Tipo, cada um, gente, tem as coisas que gosta. Tem bonecas que são colecionáveis, que adultos fazem coleção. Tem homens que fazem coleção de carrinho até hoje, gente. Daqueles carrinhos. Qual é o problema, galera? Não, olha, as pessoas implicam com cada coisa, gente. Agora, quer dizer que tem idade pra você ter uma boneca. Tem idade pra você ter um bichinho de pelúcia. Tem idade... Ah, gente, me poupe, né? Deixa a menina ser feliz. Não, cara, olha, essa internet é surreal. Vamos ler o que a Lari falou. O povo implica até com a minha coleção de bonecas que tá no meu quarto. Carissa Manoela no Twitter? Sério isso, Brasil? Eu, hein? Deixe minhas bonecas em paz decorando meu quarto. Isso aí, Lari. Acho que tá mais do que nítido para todo mundo que sou fã da Disney, de bonecas e afins. Claro que sabemos que Lari é fã da Disney. Afinal, ela leva todos os boys pra lá. Só joguei. Lamentável o mundo estar do jeito que está. Passando por tudo isso, e tem gente se preocupando com as minhas bonecas. Pois é, galera. Aos que saírem minha defesa, gratidão. Vamos espalhar amor e se importar realmente com o que precisamos. Afinal, o quarto é meu, a coleção é minha, me agrada muito e está desse jeitinho. Por fim, uma excelente noite e um beijo no coração. Ah, gente, tá mais que certa, né, colegas? Não, as pessoas implicarem e querem opinar porque ela tem bonecas no quarto. Me economiza rosa, meus anjos de luz rosa. Ah, não, gente, olha. Foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Olha que eu já vi muita coisa ridícula nessa internet. Quando eu acho que eu já vi de tudo. O que vocês acharam dessa polêmica, colegas? Ridícula, como eu falei, né? Pelo amor de Deus, deixa a Larissa ser feliz, deixa ela ter boneca, não tem idade pra essas coisas. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Então comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esqueçam de dar o joinha. Colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você, confio no meu time de FB e Rosa. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Aproveita e ativa o sininho, clica no sininho aqui embaixo. Que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB e Rosa. Que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pra babado número 2 desse vídeo. Que babado. E é claro que vídeo sempre. Virgininha, lá, pegadora. Não é vídeo, né, colegas? Virgininha fez um TikTok, gente. Que tá dando o que falar. Porque ela fez um TikTok com as fotos dela e de Zezinho de Goiânia. E falando que ela não queria não. Que ela falou que não ia rolar. E de repente quando ela viu, ela já tava rolando em cima dele. Não, não falou isso não. Mas eu falo porque eu sou dessa. Só joguei. Mas que eles já estavam juntos lá. Se amando loucamente. Vou jogar o TikTok de Virgininha. Depois a gente comenta. Ela joga. Eu dessa água não bebereis. Eu 30 dias depois bebi a água. Me afoguei na água. Tomei banho na água. Estou agora morando num continente submerso na água. Comprei um maiô e falei pros meus amigos me chamarem só de Aquaman agora. Eu dessa água não bebereis. Ai, meu Deus do céu. Eu amo Virgininha, colegas. Virgininha é igual a conteúdo de qualidade. Ó, mas vamos concordar com Virgininha? Quem nunca, galera? Quem nunca? Quem nunca falou não? Eu? Eu não vou ficar com esse boy não. Não quero saber. Não vou perder meu tempo. O quê? Não, quero ficar solteira. Quero ficar na minha. Aí quando você vê, uma semana depois. Na verdade, no caso da Virgininha foi no mesmo dia. Só joguei. Falar o quê? Namorando, casando, tendo filhos. Morando junto e tal. E declaração de amor. É, Virgininha, você pagou a língua rosa. Só joguei. Eu achei muito engraçado esse TikTok da Virgininha, gente. Achei muito engraçado. Achei engraçado porque ela fez piada com ela mesma. E eu gosto de gente assim, debochada, entendeu? Que faz piada, que leva as coisas de forma leve. Porque foi o que eu senti na Virgininha. Ela levou de forma leve. Falou, ah, quer saber, colegas? Ó, vocês estão certos, entendeu? Foi tudo muito rápido mesmo. Foi tudo da noite por dia. Apaguei minha língua. E tamo junto. Foi bem isso, né? Porque foi tudo tão absurdo, tão rápido. Que a gente ficou, peraí, cadê aquela Virgininha de antes? Cadê aquela Virgininha que falava que iria ficar solteira? Aquela Virgininha que falava que iria ficar na dela? Cadê, né, colegas? Então, Virgininha, lá, pegadora, pagou a linguinha rosa. O que vocês acharam desse TikTok da Virgininha? Vocês acharam engraçado também, gente? Vocês acham que é isso mesmo, né, gente? A gente fala uma coisa e a gente acaba apagando a língua. E aí, quando viu, já era o fi rosa. O que vocês acham sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Comenta sobre a Lari também, né, gente? Se vocês teriam coleção de bonecas. Se vocês têm coleção de bonecas. A gente pode fazer o que a gente quiser nessa vida. E sobre Virgininha, lá, pegadora, pagando a língua rosa. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fuuuhu!